Olá pessoal, meu nome é João Vitor, tenho 20 anos e estou no quinto período do curso de Medicina da PUC Minas. E venho aqui hoje para falar um pouco mais sobre o curso de Medicina da PUC. Eu gostaria de começar pelos professores, que são pessoas extremamente diferenciadas, dedicadas e comprometidas em ensinar bem para futuros médicos. Além disso, a infraestrutura da PUC é impecável, desde os laboratórios até as salas de treinamento de habilidades e de integração, com peças e tecnologias de excelente qualidade. No mais, a PUC também oferta programas de iniciação científica em pesquisa, projetos de extensão e monitorias. E outro importantíssimo diferencial é que, desde o primeiro período, você já tem um contato com o paciente, o que te dá, cada dia mais, a certeza de querer trabalhar cuidando de pessoas. E isso, essa visão humanística, é muito bem evidenciada pelos pilares da universidade, extensão, ensino e pesquisa, que fazem da PUC Minas a maior universidade católica do mundo.